Música Muito bem, o Abrindo o Jogo está de volta. Hoje recebendo em nossos estúdios o secretário municipal de esportes, Zamir Mendes. Nome completo, Zamir José Mendes, tem 48 anos de idade, atualmente empresário, corretor de cereais. Também já ocupou a função de diretor do banco de cadeira de rodas do Rotary Club por 4 anos e é presidente afastado do centro de tradições gaúchas. Nós fomos para o intervalo, secretário, sobre a promessa de voltar e de repente você abrir ou não a nossa caixa preta, mas também em cima de uma pergunta, qual o maior desafio enfrentado pelo secretário municipal de esportes assim que ele assumiu a secretaria e para transcorrer esses primeiros meses? O maior desafio, Oliveira, quando a gente assumiu a secretaria, porque quando você chega a administrar uma secretaria, um órgão público, como eu não tinha conhecimento, a gente sabe praticar, fazer, incentivar o esporte e tudo, mas administrar a coisa pública é diferente. Quando eu cheguei na secretaria, a meta principal era colocar um otimismo dentro dos funcionários, porque o funcionário hoje, sem ter um objetivo a ser seguido, ele não consegue trabalhar. Então, de repente, a secretaria de esportes hoje tem mais de 30 funcionários. O custo é muito grande para o município, então esses funcionários têm que trabalhar. Então, o que foi feito? Uma reunião com todos os funcionários, dizendo para eles que eu estava chegando como secretário, eles já estão há muitos anos na função e eu precisava, com muita humildade, eu precisava da ajuda de cada um para poder administrar. Isso nós fizemos e graças a Deus eu tive o apoio de todos. E com o que intuito? De que eu ia dar o apoio, eu ia dar o suporte para que, se nós conseguíssemos colocar o máximo de pessoas sendo atendido pela secretaria, todas as atividades que eles, que as crianças pratiquem, tanto no handball como no futebol de salão, basquete, natação, a gente ia dar o suporte para que eles pudessem sair para fora competir. Foi a primeira medida nossa onde nós conseguimos locar um ônibus para a secretaria de esporte para dar esse suporte para levar. Hoje os nossos atletas de alta floresta, você está vendo em artes marciais, e as categorias de base estão viajando para o Mato Grosso todo, competindo e trazendo bons frutos para a alta floresta. Então a dificuldade foi essa, é você conseguir unir em cima de um objetivo, que é a criança, porque a secretaria de esporte hoje, ela mexe com a base, é de 7 a 17. Você é dependente da secretaria de educação quando o assunto é ônibus? Muito, muito, dependemos muito. Deixamos às vezes de participar de alguma atividade por falta de ônibus. Hoje tudo não pode. Então eu tenho um ônibus aí que ele viaja 24 horas, ele leva um, ele traz outro, ele leva e tal. As pessoas, principalmente os esportistas, eles falam o seguinte, olha, mas perto dos demais projetos, o ônibus é uma coisa tão pequena para a área do esporte, por que que isso não vem? A pergunta vai para o senhor, por que que isso não vem sendo que é uma coisa tão simples? Então isso se chama tudo recurso, Oliveira. Ou não é tão simples assim? Não, não é simples. Não é simples porque é o seguinte, você precisa de recurso. Hoje só fala para você frear, para parar, porque a arrecadação é pouca, os gastos são muitos. Mas nós estamos trabalhando em torno disso. Eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ser contemplados com ônibus. Ou a prefeitura compra um ônibus ou nós vamos buscar lá fora. Quanto seriam necessários para atender todo o campo esportivo de alto clareza? Hoje seriam um ônibus grande e um ônibus pequeno, um micro-ônibus. Nós precisamos ter aí, atender... Só para casos de coincidência. Isso. Nós temos eventos aí que, no final de semana, nós temos três eventos separados. Um evento do vôlei, do basquete ou do futsal. E aí não tem como você atender. A gente tem se virado e tem atendido. Artes marciais, nós estamos dando uma assistência muito grande às artes marciais, este ano. Mas nós, graças a Deus, estamos conseguindo aí, dentro da medida do possível, a educação vem nos atendendo, porque envolve as crianças, envolve os alunos. E eles também estão aí atendendo. A Secretaria de Educação atende. Qual o segredo para driblar essa falta de estrutura para os atletas? Porque é uma falta de estrutura isso. Como você está conseguindo conversação com a Lenita Crocker, que é a Secretaria de Educação? A Lenita tem uma vontade muito grande de ajudar, mas tudo se barra no Conselho. Ela fala que o Conselho trava, o Conselho não pode, o Conselho notifica, o Conselho é isso, o Conselho é aquilo. Agora, eu não entendo o porquê disso, Oliveira. Porque você vai em qualquer competição, você faz uma competição, em todo lugar que você vai, você vê 20, 30 ônibus amarelos escolar que trazem os alunos de tudo quanto é município. Eu não sei o porquê que nós, de Alta Floresta, não podemos pegar os ônibus da educação escolar para que leve os alunos para competir. É uma crítica ao Conselho Municipal de Educação? É uma crítica. Nós deixamos de crescer, muitas vezes, por causa do Conselho. Eu acredito que isso tem que mudar. Tem que mudar a visão do Conselho com relação à criança. Nós temos que atender as crianças. E nós, às vezes, frustramos uma criança ou uma equipe toda por não dar suporte para que leve em Sinop, o Sorriso, para participar de uma competição. E nós temos condições de ir lá, competir, ganhar e trazer bons frutos. Às vezes, isso falta. É possível apelar para o comércio, parceria com os empresários? Ou isso seria... não pegaria muito bem para a Secretaria? Não pega muito bem, Oliveira, porque é obrigação da Secretaria. A Prefeitura tem que dar suporte. Então, se você é secretário, você vai no comércio pedir para que atenda, então fica difícil. Mas eu acredito assim, nós estamos aí com uma linhagem muito boa. Nós estamos com um pensamento bom. Nós estamos viajando para Foz do Iguaçu, agora no mês de outubro. Deve ir para Foz do Iguaçu eu, Douglas Aris e o prefeito Aziel. Nós vamos até Foz do Iguaçu, na Receita Federal, à busca de carros e ônibus. Isso aí a gente já está com viagem marcada, aguardando para buscar esses recursos. Estou indo também, agora na primeira quinzena de outubro, indo para Cuiabá, eu e o Douglas Aris também, busca de recursos. Inclusive, tem vários micro-ondes, vários carros dentro do Estado, hoje parado, por falta de alguma manutenção, que um micro-ondes, um ônibus, de repente, resolve o nosso problema em Alta Floresta. Falei com o secretário de administração do Estado, inclusive, hoje pela manhã, com o Fayad, está nos esperando em Cuiabá, pediu para que a gente fosse ver qual era a necessidade da secretaria, para tratar sobre isso. E nós estamos indo lá para tentar resolver o problema. Qual a modalidade da opinião de Zabir Mendes se destaca quando o assunto é esporte em Alta Floresta? É possível definir uma ou o seu pensamento é meio amplo? Oliveira, é o seguinte, o que se destaca em Alta Floresta e que é forte em todos os municípios dentro do Estado é o futebol do salão. Mas hoje nós temos artes marciais se destacando a nível, não é só de Estado Nacional, não. Hoje nós temos atletas de Alta Floresta competindo, representando o Brasil em Sul-Americano, que é no México. Nós temos o Nicolas e o Jorge, que são alunos do Taekwondo, que vão representar o Brasil lá fora. Nós temos hoje 18 atletas do Karatê, que vão representar a seleção do Estado em Aracaju e Sergipe. Nós temos 4 capoeiristas de Alta Floresta, que vão representar o Estado no Estado do Pará. E nós temos campeão brasileiro dentro do município de Alta Floresta. Então as artes marciais mostram o evento que foi feito esse final de semana, que foi um sucesso. E nós temos incentivado e vamos continuar incentivando. Inclusive o King Box está viajando agora na primeira quinzena para Brasília, com as passagens até Cuiabá, tudo pela Secretaria de Esportes. Estamos brigando por isso aí. E graças a Deus a gente está conseguindo dar suporte para esses atletas. E com certeza, eu acredito que esse ano nós estamos trabalhando dessa forma. O ano que vem, com certeza, nós melhoramos o nosso orçamento. Com a Secretaria Redonda, a gente consegue aí conseguir melhores resultados no geral do esporte de Alta Floresta. Aí, porque os nossos atletas são quem levam o nosso nome aí para fora, não é verdade? Agora eu quero saber o seguinte. Zamir Mendes, vai amarelar ou vai abrir a caixa preta? Não, não vamos amarelar, vamos abrir a caixa preta. Mantenha a decisão? Então vamos lá. Secretário Municipal de Esportes, Zamir Mendes, abrindo a caixa preta aqui no abrindo o jogo. Vamos ver o que tem dentro da nossa caixa. Que surpresa que ela preparou para a gente no dia de hoje aí. Pode abrir, secretário. Pode abrir e já pode ir. Pode retirar também. Tira o envelope. Isso, pode retirar o envelope e tirar o que tem dentro do envelope, por gentileza. Vamos ver qual é o tema da nossa discussão de agora em diante. Aqui no nosso programa. Mostra para o pessoal. Mostra para aquela câmera ali, por gentileza. Polêmicas. E este é o tema da nossa caixa preta, do secretário Zamir Mendes. Faz ideia? Quais polêmicas são essas, secretário? Com relação à secretaria ou no geral? Com relação à secretaria? Eu faço ideia. Faz ideia? Eu tenho aí uma... Eu poderia pedir para você trazer à tona, porque de repente não é nenhuma das que eu tenho, a gente tem um assunto a mais, né? Mas não vou fazer isso não. São duas perguntas. Eu vou lhe fazer a primeira, depois a gente faz a segunda aí no decorrer do nosso programa. Nos últimos dias, você tem recebido duras críticas por parte do presidente da Liga Esportiva Municipal de Alta Floresta, da nossa LEMAF. Como você encara essa situação? Oliveira, a Liga Esportiva de Alta Floresta é uma liga independente. O presidente da Liga, ele tem feito um trabalho bom, um trabalho maravilhoso, vem sido feito. O que acontece é o seguinte, eu acredito, todos os segmentos do esporte, artes marciais, futebol de salão, natação e outras áreas, eu acredito que a gente tem desenvolvendo bem, estamos aí lotando ginásio e tal. O que falta é um incentivo maior da Secretaria de Esportes no esporte de futebol de campo. Porque o futebol de campo, ela não é responsabilidade da Secretaria de Esportes. Mas a Secretaria de Esportes, ela tem como ajudar e muito a Liga, o futebol de campo a que cresça. Só que para a Liga crescer, para o futebol de campo crescer, a gente precisa que a LEMAF se organize. Ela tem que ter uma diretoria montada, ela tem que ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, pessoas envolvidas com esportes, empresários que queiram fazer com que o esporte, futebol de campo também cresça. Para você, ela não está organizada atualmente? Não, a Liga com relação à documentação, ela ainda não está legalizada. Ela não tem uma diretoria montada. Como é formada hoje a diretoria da LEMAF? A diretoria da LEMAF, ela é composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro... Atualmente, todos os cargos ocupados? Não, não tem nenhum cargo desses ocupado. O presidente da LEMAF hoje, ele é presidente interino. Na realidade, já teria que ter convocado eleição no ano passado. Convocou-se uma eleição no ano passado. Numa noite de temporal, não compareceu ninguém. Para que, se tivesse alguns interessados, montar uma chapa e assumir a diretoria da LEMAF. Então, eu acredito que tinha uma chapa e não teve votação, porque não pôde ninguém. A água foi muito grande naquela noite, até alagou o ginásio de esporte e tal, e não teve votação. Por que das críticas do presidente Abraão Lincoln contra o secretário municipal de esportes? Porque é o seguinte, Oliveira. Eu não posso incentivar, eu não posso ajudar, eu não posso patrocinar uma liga que ela não tem diretoria. Que ela não tem uma diretoria. Eu preciso que esteja tudo organizado. E aí, às vezes, a gente recusa ajuda. E é nesse sentido que eu fui criticado. Eu recusei ajuda, porque eu queria que a coisa fosse... Como uma diretoria montada, você tem como ajudar. Então, como a diretoria, ela já vem aí desde o ano passado, sem ter uma diretoria, sem ter documentação pronta, como que a gente vai investir dinheiro público numa empresa ou na liga que ela ainda não está pronta, não está legalizada. E como você define a crítica recebida pelo presidente? Cara, eu fico até... Eu fiquei muito triste, fiquei revoltado com as críticas, pelo seguinte, você vem fazendo um trabalho maravilhoso. A gente trabalha de segunda a segunda, todos os finais de semana, eu estou em todos os eventos da secretaria. A população vê o esporte crescendo e, de repente, você é criticado duramente. Eu fiquei muito triste, porque eu não sou acostumado de receber críticas. Quando eu, sim, devo, tranquilo, eu absorvo. Agora, quando você não deve... Então, o que aconteceu? Alguns acontecimentos que aconteceram naquela semana, ele inverteu os fatos e jogou na imprensa, me prejudicando. Então, a imprensa, ela tem um poder muito grande. Então, a pessoa que ouve lá, do outro lado do rádio, da televisão, assiste e fala, pô, mas o Zami não está ajudando. O cara está se recusando a ajudar esporte, esportista, empresário, sempre... Agora, como secretário, não está ajudando? Pô, mas não pode. Quer dizer, ele muda o pensamento com relação ao secretário, com relação à pessoa dos Zami. Isso me deixou muito triste. Então, foram fatos que aconteceram, foram invertidos, a verdade, e foi colocado de uma maneira diferente na rádio. Isso eu fiquei muito preocupado. Mas teve pessoas que me defenderam, né? Teve pessoas que me defenderam, sabia da realidade. Eu tive empresários que pediram para mim não rebater, para mim ficar quieto, que eles iam tomar as providências e tal. E eu fiquei tranquilo na minha e, graças a Deus, está tudo calmo. Tá certo. Bom, lá para frente, então, aí a resposta do secretário Zabir Mendes, as críticas do presidente da LEMAF. Por que a Alta Floresta tem dificuldades, só para antes da gente ir para o intervalo comercial, dificuldades para se destacar no esporte, no futebol? Todo mundo pergunta isso. Poxa, nós não temos. O Corinthians veio enfrentar o Luverdense na casa do Luverdense. O Luverdense viajou, foi representar não só a cidade de Lucas, como também o estado de Mato Grosso. Por que o Afon não dá certo, secretário? Essa é uma pergunta que não é só eu que tenho que responder. Quem mais deveria responder? Eu digo assim, a LEMAF mesmo, se ela tiver uma diretoria pronta com empresários no intuito de fazer com que o esporte cresça, nós vamos buscar resultado, nós vamos buscar recursos, nós vamos no comércio. Eu, por exemplo, estou fechando uma parceria para o ano que vem para colocar o futsal de Alta Floresta na Centro-América de novo, mas com condições de chegar nas finais. Não precisa ser campeão, mas com competitividade. Esse ano eu não coloquei o futsal na Centro-América, fui criticado por isso. E o futebol? Vamos nos retringir ao futebol. Será possível reverter essa situação? Eu acredito que sim. Um trabalho sério, não é fácil porque os custos são muito grandes, mas nós temos ideias boas para o ano que vem. Você está lutando para isso? Já estamos lutando para isso. Nós já estamos aí com alguns empresários com uma ideia diferente. E com certeza, se a gente conseguir montar uma liga forte com pessoas que tenham coragem de buscar recursos e de trabalhar pelo esporte, com certeza o ano que vem eu acredito que o futebol de campo de Alta Floresta começa a ter um rumo diferente. A segunda parte, ou melhor, a segunda pergunta referente ao tema polêmicas da nossa Caixa Preta, eu faço aos ambientes depois do intervalo. Eu volto em um instante. Me aguarde aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto